Super promoção Shop Tour na Climapress para o seu verão. Você vai comprar condicionador de ar a um preço sem concorrência, certo ou não? Correto. E ainda vai ganhar um presente, os 10 primeiros? Os 10 primeiros ganha uma jangada. Super jangada da Climapress. Atenção, esse daqui é um condicionador de ar luxo da Springer. Ele tem timer. Isso é uma vantagem muito grande. Você pode controlar o tempo que ele permaneça ligado e a hora que você quer que ele desligue. É muito cômodo e ele está disponível em quais unidades? Mundial Lux está disponível nas capacidades de 10, 12, 14, 18 e 21 mil BTUs. E esse daqui está num preço especial, né? Super especial. O melhor preço da praça. O negócio é conferir. A Climapress fica na rua Guaiaúna, 147, na Penha. E o telefone de plantão é o 293-1299. E a segunda promoção do verão Shop Tour é esse daqui. O condicionador Top Line, também da Springer. Esse daqui tem disponível também em 7 mil BTUs, para ambientes menores. E esse daqui também, na compra deste, do luxo ou do Top Line, leva a jangada os 10 primeiros? Leva a jangada. Esse preço é válido para todo o Brasil e para a Baixada Santista... Não paga frete. Não paga frete. Atenção você na Baixada Santista, você que passa um calor enorme no litoral, não vai pagar frete na compra do seu condicionador de ar Springer. Climapress, rua Guaiaúna, 147, na Penha. E o telefone é 293-1299.